E nós voltamos aqui no Brasil em Dia com o lançamento da página virtual De Boa na Rede. Carol, o site traça o caminho para os pais entenderem que é possível cuidar, sim, do que os filhos veem na Rede Mundial de Computadores. Além disso, é possível fazer denúncias caso a criança tenha sido vítima de alguma chantagem ou abuso virtual. Tem coisas que você não faria. Você deixaria seu filho sozinho em um beco escuro? E sozinho na internet? Para evitar a exposição de crianças e adolescentes a potenciais crimes cibernéticos, está no ar o site De Boa na Rede. A página reúne os caminhos para que pais e responsáveis possam ter controle sobre o que os menores acessam nas redes sociais, em jogos e na internet. Normalmente a gente sabe onde nossos filhos estão, onde as crianças das nossas famílias estão, com quem eles estão falando. Quando chega na internet, no modo geral, todo mundo desconhece. 40% não acompanha nada e alguns acompanham alguma coisa, mas não exatamente o que está fazendo. A gente está tendo crimes gravíssimos que estão interferindo não só na vida real, na saúde e na segurança das crianças. Entre os instrumentos que permitem a proteção da privacidade e segurança dos menores de idade na internet, está a indicação de faixas etárias adequadas, o controle e monitoramento das compras digitais, a limitação do acesso à internet por meio de filtros, o controle da quantidade de tempo gasto pelas crianças jogando ou acessando redes sociais e os níveis de interação nos chats. Somente em 2023, a Polícia Federal realizou 627 operações relacionadas a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, 70% a mais do que no ano passado. Foram efetuadas 291 prisões, emitidos 633 mandados de busca e apreensão e feita a identificação de 449 autores de crimes online que cometiam abuso sexual, incentivavam a mutilação e o suicídio e faziam chantagem, entre outras práticas delituosas. Todas as operações policiais que nós temos feito identificam a presença de criminosos. E esses crimes estão, nesse caso, com uma característica que torna ainda mais complexo o combate, que é a difusão. Esses crimes estão em todo lugar, em toda parte, simultaneamente. A página de boa na rede indica quais atitudes podem ser consideradas práticas criminosas na internet e mostra quais caminhos podem ser percorridos para se fazer uma denúncia. Ajuda pais ou responsáveis a identificar comportamentos que podem ser considerados preocupantes em crianças e adolescentes e dá dicas do que fazer casos menores estejam viciados em telas. Nós não pudemos nos curvar. Nós sabemos que o etos da violência por aí está. Mas a internet sublinhou, remarcou, iluminou esses aspectos que todos nós gostaríamos que ficassem, pelo menos, escondidos numa certa margem de pudor ou, o principal, que eles não existissem.